Os leões são os maiores felinos da África e o segundo maior do mundo. Os tigres são os maiores felinos e habitam regiões da Ásia. O encontro entre os dois maiores felinos do planeta não é possível na natureza. Porém, zoológicos pelo mundo, eles podem ser encontrados juntos. Daí surge uma grande pergunta. Leões e tigres podem se acasalar e ter filhotes? Existem filhos de leões com tigres? Leões e tigres pertencem ao gênero pantera, significando os grandes felinos que têm a capacidade de rugir. Portanto, isso significa que ambos estão intimamente relacionados. Ligre O ligre é o resultado do cruzamento entre um leão e uma tigresa. Ele é um gigantesco felino da cor dourado com listras difusas. Esse felino pode ter uma pequena juba. O ligre é atualmente o maior felino do mundo, possuindo até 3,3 metros de comprimento. Hércules entrou para o Guinness Book como o maior ligre do mundo. Ele pesa 418 quilos, possui 3,3 metros de comprimento. O tigre é o cruzamento entre um tigre e uma leoa. Esses felinos podem ter as listras herdadas do tigre ou manchas herdadas da leoa. Eles são menores que os tigres, mas também são felinos enormes e com características incríveis. Esses animais geralmente têm a saúde debilitada e seu tempo de vida é menor. Aposto como você imaginou. É possível o cruzamento entre o ligre e o tigreão. Já imaginou o tamanho que seriam os filhotes desses dois gigantescos felinos? Os machos de ligre e tigreão são estéreis. Enquanto que as fêmeas são férteis, então ligres e tigreões não podem se reproduzir entre si. Mas a ligre e a tigre e oa podem se reproduzir com um leão e um tigre. Aí já vira uma grande bagunça. O tiligre é o filho do tigre e uma ligreza. O liligre é o filho de um leão e uma ligreza. Ti-tigreão é o cruzamento entre a tigre-oa com o tigre. Li-tigreão é o cruzamento de uma tigre-oa com um leão. O tiligreão é o cruzamento entre o tigre e o tigre. Obrigado.